John Jones passou a semana dizendo que faria parecer fácil Dominaria completamente Cyril Gunn e UFC 285 desse sábado A declaração soava até boba, ingênua, meio desconectada da realidade Lancei até um vídeo aqui no canal falando sobre a fé quase religiosa que Jones tem nas próprias habilidades A verdade é que haviam muito mais dúvidas do que respostas sobre o John Jones Por que ele demorou 10 anos pra mudar de categoria? Ele sempre treinou com pesos pesados Será que o feedback dentro da academia não era dos melhores? Como ele ia lidar com 3 anos de inatividade? O Domine Cruz, o senhor inatividade, ficou 2 anos e 10 meses parados Ainda mais agora que não tem mais a juventude no corner E o John Jones de 113 quilos? Vai tá mais lento? Vai cansar rápido? Finalmente ele, que nunca teve muito punch, consegue machucar um peso pesado natural E ele aguenta a patada desse tipo de cidadão? Do outro lado tinha o sinistro Cyril Gunn, número 1 do ranking Se não tivesse ido pra aquela chave de calcanhar no quinto round contra o Francis enganou Era o campeão linear até hoje De fato, nem todas as perguntas foram respondidas Mas John Jones, o maior lutador da história do MMA, fez o que prometeu Fez Gunn parecer um amador Engraçado que na coletiva de imprensa ele explicou tim-tim por tim-tim Porque considerava Gunn o top 5 mais incompleto do peso pesado Parecia trash talk, porque a gente tem fresco na memória as grandes atuações do francês Mas é verdade que nunca ninguém o desafiou fora da zona de conforto Acontece que Jones e Greg Jackson são nerdassos da luta Estudam minuciosamente cada minuto do adversário E no primeiro direto de esquerda que o Gunn lançou Jones esquivou, imediatamente cinturou e ali já era Pós-luta o americano confessou que se sentiu um pouco enferrujado, esquisito em pé Mas que no instante em que agarrou, sabia que o adversário não conseguiria reagir Foi o que aconteceu Jones botou pra baixo, Cyril tentou levantar com a ajuda da grade E teve o pescoço envolvido O famoso copinho, né? Você bota uma mão no formato de concha aqui embaixo do queixo e aperta É uma guilhotina horrível Pega pescoço, pressiona a cervical E mesmo não parecendo muito encaixada na transmissão O francês não resistiu nem por três segundos Pessoal, oficialmente o Jones levou um golpe na cabeça Um golpe no corpo E três chutes na perna Naquele que, pelo menos pra mim, considerando a circunstância Era o maior teste da sua vida Jones foi o campeão mais jovem em 2011 Já era o maior campeão de categoria Com 15 vitórias em lutas valendo o título E agora, sem suar, 11 anos depois Conquistou o segundo cinturão Logo, o da categoria mais nobre É uma aberração da natureza Nem faz muito sentido lógico Lá atrás, venceu o Daniel Cormier Tendo cheirado uma semana antes O papo de bastidor é que na primeira luta contra o Alexander Gustafson O cara sequer treinou Se havia ainda alguma questão sobre a importância dos esteroides anabolizantes Pro sucesso dele Não há mais Foi um dos caras mais testados pela ousada nos últimos anos E fez o que fez com o Gani É muito impressionante ver o Gani tratado como criança Na coletiva de imprensa, ele disse que tava sentindo muita raiva de si mesmo Mas deu o braço a torcer Abre aspas É verdade que rolou E ainda vai rolar alguma emoção Quando o rapaz da comissão atlética impediu o Jones de subir no octógono Tenho certeza que todo mundo pensou Pronto, luta cancelada Eu mesmo confesso que fiquei com medo dele ter escondido um estilete Ou coisa do tipo Naquela bandagem do pé Mas era só toque, né? Desde que fraturou o dedão na luta contra o Tio Sonnen O cara só treina com os dedos enfaixados Dana White também pediu pra fretarem um avião particular E mandarem Jones direto pra casa Com medo do que poderia acontecer na celebração pós-luta Que rolou numa boate em Las Vegas Mas o cara tá mudado Reatou o relacionamento com a mãe das três filhas E disse que parou de beber Então parece que vai tudo ficar bem O próximo passo do Jones também tá claro Ele enfrenta Steve Miotic no dia 8 de julho Em Las Vegas Na famosa Semana Internacional da Luta Jones, inclusive, pediu pra Miotic se afastar do serviço de bombeiro E focar 100% se ele quiser ter alguma chance de vitória Sim, Miotic vai completar 41 anos Foi brutalmente nocauteado na última rodada E não atua desde março de 2021 Mas tem que ser respeitado Nunca foi finalizado Nunca foi quedado mais de uma vez por luta Nunca perdeu no chão E é um pugilista de alto nível Acima de tudo, um vencedor nato O maior campeão peso pesado do UFC E a gente viu como ele prevaleceu Nas duas últimas lutas contra o Daniel Cormier Ainda assim, é incontestável Que Jones será o franco favorito E pra essa luta Ele pode chegar a mais seco Esguio Até porque o Miotic é bem mais leve Enfim, a performance foi tão chocante Que a enorme sombra do Francis enganou Sobre a divisão Parece nem existir mais Pós-luta, o Predador até mandou no Twitter Abre aspas Bom trabalho, menino Johnny Abraços do rei dos pesados Não impactou Pelo menos a mim Pelo contrário Ficou com uma cara danada De que ontem à noite Enganou também teria tido Sérios problemas com o John Jones Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista Comenta aqui embaixo Quero saber a sua opinião Sobre a luta principal do UFC 285 Você concorda comigo Que Jones é incontestavelmente O maior lutador da história do MMA? Deixa aquele like também Pra ajudar a gente a continuar Sendo recomendado pelo YouTube Nos vídeos laterais Se inscreve no canal Pra não perder as próximas resenhas E desse mesmo UFC 285 Vão rolar mais duas resenhas Vou falar em uma delas Sobre Chavka Tchakmonov e Bounikov E na outra Sobre Valentina Tchavichenko A queda do cavalo Ela não é mais campeã E os dois links vão aparecer Aqui do lado Assim que estiverem disponíveis Muito obrigado a todos pela audiência Um grande abraço E até daqui a pouco